Hoje eu vou te mostrar um caso de um banheiro em que eu não consegui colocar o banheiro, não tinha espaço suficiente para colocar a bancada, a bacia sanitária e o chuveiro todos na mesma parede. E eu precisei ocupar um banheiro em forma de L. Então eu vou te mostrar como é que foi o processo dessa criação e no finalzinho eu vou te mostrar as medidas que ficou o espaço. Mas antes de começar o vídeo, queria te pedir um favorzinho que custa um total de zero reais. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa um curtir, combinado? E aí Tchau, tchau 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 Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um abração e até mais. Tchau, tchau.